E olha só pessoal, moradores de cerca de 9 mil casas em Araçatuba estão sem água desde sexta-feira. A situação é muito grave, tanto que a Samar, que é a empresa responsável pelo abastecimento, está enviando caminhões-pipa para alguns pontos da cidade. Priscila Andrade está em um desses pontos, no bairro Morada dos Nobres, e tem as informações para a gente. Como é que o pessoal está se virando por aí? Priscila, bom dia para você. Casa Grande, quando a gente fica sem necessidades básicas e importantes, a vida vira do avesso. As pessoas passam por transtornos e vão tentar de todas as formas suprir essa necessidade. E água é necessidade básica, principal. Quero mostrar para vocês que nós estamos aqui no Jussara, os carros estão fazendo fila aqui, para poder conseguir abastecer com um pouco de água. Tem um caminhão-pipa aqui no Corpo de Bombeiros. Eu vou pedir aqui, pode acompanhar com a gente. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde. Como é que os senhores estão desde sexta-feira? Tem faltado água direto, né? Primeiro disseram que ia chegar na sexta, depois no sábado às 20 horas. Nada. Agora hoje, pela informação que tivemos, só vai chegar água amanhecer amanhã. De madrugada. Então nós estamos fazendo essas baldeações assim, né? Ou seja, eu posso tomar a liberdade. Estão comprando água e aqui, olha, esse galão aqui vai durar quantas horas? Dependendo de quantas pessoas você tem na família. Se for lavar toda a louça que está suja, eu acho que daqui a pouquinho acaba. Porque tem muita louça suja. Acumulado desde sexta. Acumulado, a gente está lavando o que é primordial, que é principal. E as roupas que estão todas amontoadas ali. Vocês sabem o que aconteceu? Tem ideia do que aconteceu? Dizem que iam fazer uma manutenção, é verdade? E nós estamos achando que é isso. Ok, muito obrigada. Vamos tirar a dúvida. A casa é grande, o pessoal de casa. Vamos conversar com o representante da Samar. Fernando Sávio, tudo bem com você? Como é que você está? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado. Uma questão como essa é sempre delicada. As pessoas sempre esperam soluções. Porém, há respostas para isso. A primeira coisa, por que demorou tanto para o abastecimento ser regularizado? Na verdade, o abastecimento ainda não foi regularizado. Desde o primeiro momento em que apareceu o problema, na noite de sexta-feira, a Samar está trabalhando ininterruptamente para resolvê-lo. Para você ter ideia, esse poço é um poço grande que pega a água do aquífero Guarani, que é esse reservatório aqui do Jussara, ele fica a 1.300 metros de profundidade. E uma bomba instalada dentro desse poço fica a 60 metros de profundidade. Para retirar uma bomba dessa, essa bomba queimou na noite de sexta-feira. É um caso raro de acontecer, mas pode acontecer. Para retirar a bomba e recolocar, demora 10 horas. Então, ela foi retirada na noite e madrugada de sexta-feira. Foi colocada uma outra bomba, porque naturalmente a gente já tem a bomba reserva no próprio local. Mas, infelizmente, essa bomba recolocada não funcionou também devidamente. Foi retirada, trocada por uma terceira que está instalada. Só que essa terceira que está instalada ainda não está com capacidade total de vazão. Nós temos hoje, no momento, quatro bairros. Uma parte aqui, a parte baixa, é do bairro Jussara. O Ouro Preto, o Iporã e o Condomínio Vila Toscana, que estão sendo parcialmente abastecidos. Os demais bairros não têm abastecimento. A bomba, a primeira que foi retirada, já foi recuperada. Ela vai ser instalada, ela chega às 7 da noite hoje em Araçatuba. Vai ser instalada durante a madrugada. E já na madrugada, amanhã, de terça-feira, dia amanhã, nós vamos ter realmente restabelecido o fornecimento de água. Agora vamos às pontualidades. São 13 bairros afetados. As pessoas estão sem água desde sexta-feira. Veja, água é necessidade básica para o ser humano. E uma empresa que presta serviços para um serviço desse, são 45 mil pessoas, são 13 bairros. Não existe um protocolo de redundância? Ou seja, quando acontece um problema, o outro já não vem com um plano B para que as bombas funcionem de acordo com a mesma intensidade, com a mesma vazão? Por que não foi feito isso? Não, foi feito. A bomba, ela pode quebrar. Ela pode queimar. É uma bomba mecânica. Isso acontece. Quando se queima, o que tem que ter é uma substituta. Isso sim. Aí você retira a bomba, coloca uma outra no lugar, mas isso, como eu disse no início, demora muito tempo para ser feito. Para você ter ideia, ela fica a 60 metros e são tirados por módulos. Três módulos são necessários para ser retirados. A gente sabe que, infelizmente, um caso desse, e também é um caso raro de se acontecer, causa muito transtorno na população. E, para isso, a gente pede desculpas, porque é uma situação, o próprio casal estava falando agora há pouco, é um transtorno muito grande, principalmente no final de semana. É, logicamente, que a gente não deseja que isso aconteça, mas isso pode acontecer, é coisa mecânica, e aí tem que haver substituição. O importante é que a gente está trabalhando ininterruptamente até que se resolva. E temos três caminhões-pipa. Queremos agradecer o Corpo de Bombeiros, porque está aqui no Jussara, nesse ponto da rua, lá é o Esclube, e também no bairro Claudio Norcite e no Lago Azul. Nós temos caminhões-pipa para abastecer a população. Obrigada por essas informações iniciais. Casa Grande, eu volto com você, porque daqui a pouco a gente vai mostrar mais situações de pessoas que estão passando um verdadeiro perrengue hoje para conseguir água para levar para casa. E é um perrengue daqueles. Dona Samar voltando a aprontar na região, né? Depois da venda para o grupo coreano, a gente achou que fosse mudar alguma coisa, mas está mostrando uma situação complicadíssima. 9 mil residências sem água e três caminhões-pipa fazendo distribuição. Vamos falar a verdade, né? Vai pegar o mínimo do mínimo ali só para a pessoa não ficar sem nada. É aquela velha máxima, gente. Serviço público é caro, cobra-se muito caro. Teve reajuste de água recentemente e agora a pessoa é blindada aí por uma situação como essa que fica com a torneira completamente seca. Eu quero que você, meu amigo, coloque a boca no trombone. Manda para a gente 18 991 453155. 18 991 453155. É o WhatsApp do povo, é o WhatsApp do nosso SBT. Você manda a sua participação para a gente. Está com a pia cheia de louça? Manda uma foto. Está com a máquina lotada de roupa porque não consegue lavar? Mostra para a gente também. Teve que armazenar a água da chuva para tentar fazer alguma coisa, pelo menos para usar na descarga? Mostra como é que está a situação. Faça vídeo, faça fotos e mande para a gente no 18 991 453155 que daqui a pouquinho eu falo mais sobre a situação da água que está lamentável em Aracatuba nesse comecinho de semana.